Música Aconteceu no município de Castanheiras uma ação de prevenção ao suicídio intitulada Ação Canteiro de Valores à Vida uma programação realizada através da administração municipal em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura Primeira vez que Castanheiras faz essa ação, né? diante da constituição da prevenção contra o suicídio a Secretaria de Educação e Cultura de Educação, juntamente com as escolas municipais decidiu fazer essa ação Uma programação com o objetivo de despertar a população para a vida Hoje, falar sobre suicídio ainda é um tabu e a administração municipal trouxe para a rua o assunto para debater com a sociedade e juntos, lutar pela vida Hoje aconteceu aqui um simples gesto, mas pelo direito e a vida Então nós estamos aí contra o suicídio, nós estamos fazendo a nossa parte o setembro amarelo está indo embora, mas nós estamos fazendo a nossa parte fazendo a nossa participação, aonde nós deixamos hoje aqui o símbolo da vida, o símbolo da esperança, o símbolo da paz o símbolo que vale preservar a vida Uma programação que envolveu a Secretaria de Educação professores, orientadores pedagógicos, direção e os alunos da Escola Vasco da Gama todos participaram e ouviram através da estudante de psicologia, Francisca uma breve palestra sobre a prevenção ao suicídio A sociedade precisa conhecer e falar mais sobre o assunto um tabu que precisa ser quebrado, porque todos nós somos importantes Nós precisamos orientar os jovens e as crianças porque o suicídio não acontece só com adolescentes, que é o maior foco ele acontece com crianças também o suicídio é constituído por uma dor muito grande que a pessoa sente e ela não consegue lidar com isso então a forma como ela acha para expor isso é acabando com o problema, acabando com a vida então é uma questão muito séria de muita responsabilidade social igual eu falei na palestra nós precisamos identificar essas pessoas porque uma das questões é o isolamento, é a tristeza, solidão então se a gente vê alguém assim vamos chegar nessa pessoa, vamos perguntar para ela se ela está com problema o que está acontecendo vamos ouvir, nós precisamos aprender a ouvir sem preconceito porque hoje em dia o suicídio é visto como uma questão de chamar atenção de frescura, até algumas pessoas falam mas não é para a pessoa chegar, querer tirar sua própria vida a se autolesionar ela precisa estar sofrendo muito então vamos ter um olhar mais amplo a isso vamos ser mais empáticos com as pessoas vamos pedir para que eles procurem ajuda nós temos aí a linha 188 que é uma linha da CVV que funciona 24 horas por dia que se a pessoa estiver precisando de uma pessoa para escutar ela pode ligar e pode conversar e tem também a cvv.org.br que também é um site que também recebe as queixas e se caso não quiser fazer por esse lado peça ajuda a alguém pedir ajuda é um sinal de força de vontade de viver então vamos dizer sim à vida e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL